O circuito de Vila Real poderá ser incluído no programa do Rally de Portugal Histórico já no próximo ano. Essa possibilidade foi discutida entre o diretor da prova, António Mocho, e o vereador do pelouro do desporto da Câmara de Vila Real. José Maria Magalhães, acompanhado de alguns elementos do Automóvel Clube de Vila Real, visitou o Parque Fechado da Prova, instalado na Quinta do Passo, durante a paragem para jantar que a caravana do Rally efetuou na capital transmontana. É evidente que é uma aposta para incrementar. Queremos mais. Já estamos muito satisfeitos com o evento, com o impacto que está a ter na comunidade mais restrita relacionada com os amantes do desporto automóvel, que aqui um em cada um praticamente são amantes do desporto automóvel e nós, como queremos ser a capital do desporto motorizado, temos de trabalhar para isso. Este evento agrada-nos imenso poder recordar cenas passadas aqui em Vila Real. Queremos, naturalmente, incrementar uma maior projeção na comunidade. Queremos que muito mais gente desfrute da possibilidade de reviver situações de muito orgulho e, ao mesmo tempo, projetar Vila Real no futuro. Achamos que é um acontecimento que não podemos desperdiçar e tudo faremos para poder contar com este evento novamente e, naturalmente, ainda com mais impacto na comunidade. A inclusão do circuito de Vila Real, já na edição do próximo ano do Rally de Portugal Histórico, é uma forte possibilidade que nos foi confirmada por António Mocho, diretor da Prova. Sim, isso está nas nossas previsões, é algo que necessita de um certo cuidado e trabalho de preparação, mas é possível fazer uma prova, aquilo que chamamos de regularidade por setores, rememoriando e fazendo lembrar o circuito de Vila Real. Com 76 equipas inscritas, na sua maioria formações estrangeiras, o Rally de Portugal é considerado uma das mais prestigiadas provas do calendário de regularidade histórica da Europa. É, de facto, um Rally com umas características muito especiais, que faz rememoriar o Rally de Portugal do Campeonato do Mundo, passa por sítios onde hoje já não se passa, tem um conjunto de viaturas de grande estilo e competitividade ainda, e tem decorrido com essa competitividade, já houve várias mudanças de comando na prova, mesmo com mau tempo as coisas correram bem, hoje, felizmente, na zona do Douro, esteve um dia fantástico. José Maria Magalhães, que também tutela a pasta do turismo na Câmara de Vila Real, considera que o Rally histórico pode ser mais um cartaz para a cidade que quer ser uma verdadeira capital do desporto motorizado. Não podemos ver os atos isoladamente, hoje tudo tem que ser visto em contexto, e o investimento que possamos fazer aqui, de certeza, é que nos vai trazer impactos económicos para a região por alguns anos fora, acho eu. Demonstramos há bem pouco tempo, pelo estudo que apresentamos com o impacto das corridas em Vila Real, que não é uma aposta no vazio, uma aposta sustentada, e só quem não tiver visão estratégica é que não aposta na indústria do futuro, que é Vila Real, que é a indústria do turismo. Refira-se ainda que a terceira etapa do Rally de Portugal histórico foi disputada na região do Douro, com a subida da rampa dos remédios, em Lamego, a assumir-se de novo como o momento marcante do dia. O que é que eu fico? O que é isso? 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 O que é isso?